Bom, então temos um textinho, não, um áudio, aí tem que escutar, tem uma pergunta no início, né, ele faz uma perguntinha no início, ele repete essa mesma pergunta no final. Então ele vai falar uma conversinha entre as pessoas e tem que anotar se é um, dois, três ou quatro, né, e vejam que tem uma meia, duas meias longas, né, com desenhos diferentes e duas meias curtas com desenhos diferentes. Então, provavelmente é uma conversa entre duas pessoas que vão decidir qual é a meia, tá, basicamente é isso. Então eu vou colocar o áudio aqui, é um áudio meio difícil mesmo, né, que falaram aqui. Ah, deixa eu ligar o áudio aqui, senão não vai funcionar. Então atenção, vou colocar. Estão ouvindo? 1番 靴下の店で 女の人と店の人が話しています 女の人はどの靴下を買いますか? 子供の靴下ありますか? はい 長いのですか? 短いのですか? 長いのです はい 果物の絵と動物の絵と動物の絵があります どちらがいいですか? そうですね 動物のをください 女の人は どの靴下を買いますか? opa, estava sem som ai oh na lata na lata até demos uma colher de chá aqui o chá no chá no saji o vocabuláriozinho, né sem a tradução então 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 vocês ouviram a gente じゃあ 靴下 長い 短い の 果物 動物 e opa, ta de novo vamos lá 1番 1番 靴下の店で 女の人と店の人が話しています 女の人はどの靴下を買いますか? 子供の靴下ありますか? はい 長いのですか? 短いのですか? 長いのです はい 果物の絵と動物の絵があります どちらがいいですか? そうですね 動物のをください 女の人は どの靴下を買いますか? はい deu para ouvir? melhor? a gente tem esses vocabulários aqui kutsushita vocês já devem imaginar o que que é aqui tem kutsushita é literalmente embaixo do kutsu é o que a gente usa embaixo do kutsu antes do kutsu que são as meias missê missê é a loja nagai nagai que é longo mijikai muito corto esse no ele usa algumas vezes que é uma substantivação ele fala nagai no desu ka mijikai no desu ka tem kudamono frutas vejam que tem desenho de kudamono e tobutsu animal e e que é desenho é muito bem bichinhos e a loja e aí o pessoal mandou dois aqui está predominando o número dois Felipe mandou um então aqui a gente já passa a resposta ou a gente discute um pouco mais a gente pode ver aqui opa 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 não vamos dar a resposta sim mi bandes né isso aí por que é isso mesmo que a Bianca mandou aqui né é de bichinhos e é longa então é de bichinhos de dobutsu e é nagai agora a gente vai ver por que né opa ficou o vocabulário antes mas tudo bem então kudamono kudamono são as frutas né aí doobutsu animal animal aí kudamono no e kudamono no e então é o desenho né e é desenho aí o no é o que conecta os dois ali tá traduzido como de né então e kudamono fruta então desenho de fruta ai e dobutsu no e mesma coisa só que em vez é kudamono né dobutsu que animal ai desenho de animal muito bem aí tem ainda o no que a gente usou agora né o de kutsushita no mese seria loja 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 de kutsushita loja de meia e kodomono kutsushita é o que ela pediu né hum aí então kutsushita é a meia de novo só que dessa vez é kodomono kutsushita então meia de criança ai meia de criança aí ficou faltando sumiu a imagem do curto aí nagai no desu esse no é um pouquinho diferente né desse no né ai então aqui ali de cima tava conectando duas palavras né esse no debaixo ele tá transformando o nagai em um substantivo ai um outro jeito de você pensar é pensar igual no português né em vez de você falar meia cumprida várias vezes você pode falar a cumprida que é o que tá traduzido ali embaixo a cumprida a cumprida muito bem porque ele até fala né ah nagai no desu midi kai no desu tá cumprida a longa né quer dizer a curta né midi kai tá meio ruim de ler aqui é que sumiu a imagem sei lá midi kai a curta aí confundiu kodomo com kudamono ele falou meio rápido mesmo né e kodomono é desenho de criança né ainda bem que ela escolhe o outro né o do do aí aqui tem a transcrição vou colocar pra vocês ouvirem acompanhando a testinha tá eu não botei os furiganá dos kanji mas vocês vão conseguir ler ó eu não botei eu não botei eu não botei Sim, é um longo. É um longo. É um longo. Sim, é um livro e um animal. É um livro que você está bem. Sim, é um livro que você está bem. Onde é que você está? Onde é que você está? Ficou mais claro agora? Então, ela escolhe o ela fica Ah, dobrutsu no kudasai Então, dobrutsu no o kudasai Juntou duas partículas aqui, né? Então, me dê o comprido, a comprida A de bichinho A de animaizinhos Ok! Ok doki!